A jornalista e filósofa Márcia Tiburi lançou sua pré-candidatura ao governo do Rio pelo PT, no domingo, 17, com um discurso que exaltou o partido para qual entrou no início de março. Márcia, que era filiada ao PSOL desde 2013, afirmou que se filiou ao PT por uma questão de gratidão e na contramão da história. Em evento no Diretório Estadual do PT.Márcia também falou que há uma tentativa de transformar o PT na metáfora do mal brasileiro. Podemos sempre refazer os nossos caminhos e ter posicionamentos mais condizentes com a nossa própria história. Foi por esse aspecto da gratidão com o PT que eu resolvi me filar, na contramão da história e na contramão dessa conspurcação e dessa tentativa de transformar o PT na metáfora do mal brasileiro, disse. É a primeira vez que Márcia irá disputar um cargo político. A filósofa entrou no lugar do ex-ministro Celso Amorim, que teria declinado da ideia depois que especulações davam conta que o ex-chanceler seria cogitado como possível plano b-petista para substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato por Corrupção Passiva e Lavagem Dinheiro, na candidatura à presidência. A pré-candidata também afirmou que, como professora de filosofia, quer ir em busca da verdade, fazendo referências à prisão, a seu ver injusta, do ex-presidente Lula, no bastidores do PSOL, comenta-se que a saída de Márcia do partido e a ida para o PT foi em grande parte pela sua enfática defesa ao ex-presidente. Nunca fui candidata, mas tenho certeza que todo cidadão comum está com vontade de sair da sua zona de conforto, disse. O PT é o maior partido do Brasil e tem uma consistência teórica que faz sentido, que agrega e que coloca em cena a diversidade da população brasileira, defendeu. A chapa também lançou o ex-deputado federal e ex-ministro da Secretaria Especial da Igualdade Racial de Lula, Edson Santos, como coordenador do programa de governo. O presidente do PT no Rio, Washington Iquaquá, disse que a pré-candidatura de Márcia foi uma unanimidade no partido. Vamos para a polarização da disputa no Rio de Janeiro com um nome novo, que vai colocar o PT no centro e garantir um palanque potente para Lula no estado, justificou.